Yeah, 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 yeah Happy birthday, baby Happy birthday, baby Para, para, pés E que complexo muito mais Para, para, pés Que tenhas muito amor, muita saúde e paz E o money Are you 20? Are you 30? Are you 40? Se é depois disso já não se conta, então Happy birthday, baby Então foca, foca Já chegou teu dia E hoje é só good vibes Veste e alegria Todos te amamos Baby, girl, confia Teus pais não se dormirão Fizeram magia E as tuas Brilha porque hoje é teu day Yeah, we gonna celebrate Faz o que quiseres, baby Acredita em ti mesmo As bênçãos já onde vim com o tempo Hoje é só brindar Happy birthday, baby Happy birthday, baby Happy birthday, baby Happy birthday, baby Para, parabéns Wish you all the best E que completes muitos mais E que completes muitos mais Para, parabéns Que tenhas muito amor, muita saúde e paz E o money Are you 20? Are you 30? Are you 40? Se é depois disso já não se conta, então Happy birthday, baby Happy birthday, baby Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Obrigado.